A Fiat resolveu atacar de vez e colocou no mercado brasileiro o carro mais econômico do segmento de entrada, o Mobi Drive. Léo Bala foi conferir de perto e fez até teste de economia. Dá só uma olhada. E a equipe do Baimotor veio até a cidade de Tuiuti, interior de São Paulo, para conferir mais uma novidade da Fiat. É no Mobi. E você vai conferir agora que novidade é essa. O Mobi agora tem uma nova versão. É o motor 1.03 cilindros Firefly. Além do prazer em dirigir e conectividade, quem chegou em alta foi a economia de combustível. E agora nós vamos falar um pouco mais e entender como funciona esse motor 1.0 3 cilindros Firefly. Nada melhor do que falar com o Erlon Rodrigues, ele que é o responsável pela motorização também desse carro. Erlon, conta pra gente aí. Vamos fazer um resumo básico desse novo motor do Mobi Drive. O motor, de maneira bem resumida, ele vai entregar para o cliente uma performance muito melhor do que antes. Nós vamos ter um Fanto Drive muito bom nesse carro. Um prazer em dirigir por causa da curva de torque deles, como você viu na apresentação, que é a melhor curva de torque do mercado, até 4.000 RPM. Mas mais do que isso, nós temos uma excepcional economia de combustível, que também a gente viu ali que é o carro com ponto zero mais econômico do Brasil. E isso tudo é devido às características gerais do motor. O fato dele ser duas válvulas por cilindro, o fato dele ter um variador de fase, o fato dele ter o bloco de alumínio e diversos outros features que tem no carro, por exemplo, como o crankshaft offset, que é o deslocamento do virabrequim, o ressonador integrado no coletor de aspiração. Todas essas tecnologias juntas permitem que a gente entregue essa performance com essa economia de combustível. É isso que eu ia perguntar. Que segredo é esse pra fazer? Tem gente aqui que, pra quem não sabe, tá assistindo em casa, e os jornalistas estão fazendo teste de economia aqui. Tem gente que já tá conseguindo fazer ali no telão 29,7 km com litro. Como é que pode isso? É, justamente porque o motor, ele foi projetado desde o início pra ser otimizado pra utilização do cliente. Por exemplo, as duas válvulas por cilindro. Quando o cliente tá andando normalmente em baixa carga, ou seja, acelerando um pouco, baixa rotação, que é como todo mundo dirige, e é como todo mundo dirige economicamente, você tem as duas válvulas por cilindro que são suficientes. Quatro válvulas por cilindro não seriam utilizadas nessa condição de carga e de rotação. As quatro válvulas por cilindro, elas são vantajosas normalmente quando você tá em alta carga e alta rotação, em comportamento esportivo. Mas, no caso do consumidor normal, a utilização normal e de consumo é em baixa carga, baixa rotação. Nessas condições, o fato de você só ter duas válvulas diminui o atrito do motor, porque você não vai tá abrindo e fechando válvulas que tão lá a mais e que não tão fazendo efeito nessa condição de funcionamento do motor, entendeu? Bom, e agora nós vamos falar com o Adriano Rezende, ele que é responsável pelo marketing da Fiat, inclusive agora desse MOB, MOB Drive. Vamos falar um pouco pra gente, mudou muita coisa ou não? Mudou muita coisa, Leandro, com certeza. A gente sabe que essa nova versão do MOB, ela vem pra se somar às versões atuais que nós possuímos na gama, ela vem pra entregar mais conteúdo, pra estar mais próxima e pra estar com mais tecnologia pro nosso consumidor. Pegando rapidamente sobre o veículo, né? É o mesmo MOB, o carro de sucesso, que a gente sabe que hoje vem alcançando grandes volumes de venda. É um produto que vem com algumas modificações. Primeiro, o motor 1.0 Firefly. Um motor que foi colocado a primeira vez no Uno, lançado agora em outubro. É um motor produzido em Betim. Foi feita a estreia dele global no Brasil, através da Fiat. É muito orgulho pra nós. É o primeiro polo produtivo desse motor, que traz o conceito de economia até o último extremo que ele pode ser trabalhado. Então, primeiro, o motor. É um grande conteúdo, nós vamos falar um pouquinho de economia daqui a pouco. Seguinte, nós colocamos alguns conteúdos que envolvem tecnologia e que também ajudam na eficiência energética. Primeiro, direção elétrica. Esse carro possui a direção elétrica com função seat. É uma direção mais leve e uma direção que, por ser elétrica ao invés de hidráulica, inclusive exige menos esforço do carro. Isso acaba trazendo menos consumo, através de menos desgaste em eficiência energética. Ele deixa a direção mais leve do que o normal? A direção elétrica, por si só, deixa mais leve. A função seat é que é uma função muito interessante que nós oferecemos. Através de um simples botão no painel, você aperta, acende o ledzinho informando que está ligado. Você tem uma leveza ainda maior para manobras. Estacionamento, fazer uma baliza, ela fica mais leve ainda. Ela já é leve normalmente e fica mais ainda. Por segurança, você pode desligar e continuar andando. Por segurança, a função seat, ela desabilita. A 40 km por hora, ela automaticamente desarma, voltando para a tensão tradicional da direção elétrica, que atende todos os preceitos de segurança para uma direção dinâmica em velocidades maiores na rua, na estrada. Então, é mais conforto, segurança e mais eficiência energética para o carro. Além disso, nós tiramos o sistema de partida a frio, instalamos o chamado HCSS, que nada mais é do que uma resistência que auxilia a aquecer os bicos no sistema de partida a frio para você não ter mais aquela injeção. É um sistema mais moderno, que traz mais praticidade para o nosso consumidor. Isso tudo acoplado ao MOB. Dois pontos importantes, economia e conectividade. Economia. Esse carro, nessa condição, ele tem atingido números de consumo extraordinários. Quando nós olhamos no consumo através do PBF, que é o consumo oficial, nós temos no MOB, nessa versão mecânica, e vamos apresentar em poucos meses a versão Dualogic como o carro 1.0 mais econômico do Brasil. Quando falamos da versão mecânica, ele é o mais econômico aspirado do Brasil. Quando nós falamos da versão Dualogic, ele fica mais econômico, inclusive, que as versões turbinadas. Fizemos um concurso há pouco tempo atrás, um pouco antes do Salão Automóvel, com cinco jornalistas. Eles saíram de Betim, da fábrica da Fiat, vieram até São Paulo, dirigindo cada um MOB Drive. Eles tinham como condição um tanque de combustível e tinham que vir até aqui, gastando o mínimo possível de combustível. Quantos quilômetros de lá pra cá? Os 564, dirigiram em 6 horas e 44 minutos como média e fizeram um quilômetro por hora. Velocidade média, 81.1. Eu gosto de lembrar, eu falei velocidade média. Ou seja, se 81 é média, ninguém veio devagarzinho, arrastando, não. Veio andando numa condição correta, ideal, de estrada, com segurança, no padrão, pra atingir a economia. O legal, quando eles chegaram, primeiro ponto, quase todos eles, pra ser franco, quatro estavam com meio tanque. Um tinha um pouquinho mesmo de meio tanque. Ou seja, dava pra voltar pra BH. Mas eles ficaram aqui mesmo. O legal, o primeiro colocado fez 27.1 km por litro. O quinto colocado não ficou longe, não. Ele fez 24.9, quase 25. Ou seja, é um carro que tem uma entrega espetacular. Hoje, aqui, no evento, junto com o Leandro, nós estamos fazendo um concurso de economia. Alguns colegas do Leandro já fizeram a prova de manhã. 29? Estamos aqui à tarde, teve dois colegas, um fez 29.7, outro fez 29.4 das duas primeiras baterias. O que é legal é que nós estamos com duas baterias, quase 30 km por litro. Aqui, nós estamos fazendo uma pista fechada, mas uma pista com trânsito conjunto. Ou seja, não é você sozinho dirigindo o período. Tem outros colegas seus dirigindo junto. Isso traz um caráter, às vezes, de trânsito, que tem a pressão no colega seu jornalista atrás, um na frente. Então, não é uma condição tão controlada, não. É uma condição normal até a utilização. Mas é muito legal, porque estão alcançando esses números. Eu acho que, se a gente for pegar e for analisar, como mensagem, realmente, as duas bandeiras que a gente levanta com o MOP no mercado, é que, definitivamente, nós temos uma mensagem de economia muito forte, que hoje, quando a gente olha em pesquisa, o consumidor sempre falava muito de preço e design em carro. Hoje, a economia é um ponto fortíssimo, mais que os outros. O cliente, ele quer ver a economia, quer entender o que o carro traz benefício para ele e para o meio ambiente. Isso é muito claro como demanda no mercado. E essa é a primeira bandeira. A segunda é a conectividade, é trazer uma condição amigável para o nosso cliente, para ele poder usufruir de todos os atributos que ele possa usufruir dessa conectividade dentro do veículo. é realmente fazer uma entrega acoplada com o desejo do nosso mercado. E vale lembrar também que o lance da economia, voltando aos jornalistas que participaram de Betinha até a cidade de São Paulo, não fiquei pensando, ah, deve ter sido um homem, não, foi uma mulher, não foi que chegou em primeiro lugar? Nós tivemos três homens e duas mulheres competindo. A primeira que chegou foi uma mulher. Ela chegou, fez um trabalho espetacular, alcançou os 27.1, ficou felicíssima e ganhou só o Mob Drive, como presente, por ter alcançado uma marca tão forte e tão legal com o nosso produto. Então pronto, da próxima vez você me convida para eu ganhar esse Mob Drive. Com certeza. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado pela presença, Leandro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.